Senhora Angélica. O problema seria eu não ter quem fizesse a minha colheita, senhor Sesquim. Com licença. Eu vou cuidar do almoço dos senhores. Eu não cuido das minhas fazendas, senhores. Eu cuido da política. Eu cuido da política. Está eleito, meu amigo Augusto. É vero, filho? Sim, é vero. Agora é deputado, meu cunhado. Bela roba. Você está falando sério, papai. Eu também estou falando sério. Bela roba. O senhor não gosta dele por causa da Paula, não é mesmo? Não. A Paula nunca tocou o nome daquele infeliz. Mas eles foram amantes, papai. Marco Antonio, eu não quero saber dessa história. Vá bem, senhora, meu pai. Então vai cuidar da tua vida. Vai, vai, que eu tenho muita coisa para fazer. O senhor não vai voltar a falar com a mamãe, papai? Não, eu não quero perder meu tempo. Ela parece mais tranquila agora, papai. Parece que ela está aceitando essa maluquice que o senhor fez. Maluquice? Sim, sim, eu te continuo a viver com ela. E vai cuidar da tua vida. Vai, 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 vai. E aí, vai. Cosa c'era nel fior che m'hai dato? Forse un filtro meccano con te. E aí, vai, vai, vai. Nós vamos fazer algumas compras, senhora Maria do Socorro. Não quer vir conosco? Obrigada, senhora Janete, mas eu estou um pouco indisposta. Nós não vamos nos demorar, minha mãe. Nós vamos apenas até a rua direita e a rua São Bento. É como eu já disse, minha filha, eu não amanheci muito disposta. Hoje, eu também não tenho nada para comprar. Bom, então não vamos insistir com sua mãe, Rosana. Vamos embora, não é? Mariana. Como tem passado, senhora? O que você está fazendo aqui, infeliz? A senhora Mariana está trabalhando para mim agora. Mas minha mãe, minha filha, eu estava precisando de ajuda aqui nessa casa. Pois eu considero uma ofensa, senhora Maria do Socorro. Ter essa infeliz a seu serviço. Madame Janete, a senhora Mariana não tinha nada que a desabonasse, que a impedisse de trabalhar aqui conosco. Apenas roubou o meu neto. Saiu da minha casa levando o meu neto como se fosse seu filho. É uma louca essa mulher. Minha mãe... Fale, Mariana. A Madame Janete quer o seu neto de volta? Quero. Onde está aquele infeliz? Aquele infeliz está com outros infelizes como ele, no orfanato da Santa Casa de Misericórdia. Como é que é? Você o abandonou lá? Não foi onde os malianos foram buscá-lo? Eu apenas o levei de volta, Madame. Devemos... Devemos...